Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Usina Robots No vídeo de hoje vou trazer algumas dicas de organização Organizamos os cabos do robô S2, quero mostrar pra vocês Não consegui cumprir o cronograma, hoje eu queria apresentar pra você O receptor já instalado e os conectores pra gravação Mas eu também já vou adiantar a técnica que eu vou utilizar para instalar eles na caixinha lateral Então a princípio semana que vem já teremos devidamente instalado E assim vamos passo a passo trazendo dicas pra vocês Hoje você vai ter algumas dicas pra organização dos fios Caso você esteja projetando um robô também, vai ser bastante útil Este vídeo é um oferecimento da Usina Info, acesse usinainfo.com.br Kits de robótica, a galera me pergunta onde eu comprei esta plataforma Usinainfo.com.br, primeiro link da descrição, acesse e confira, tem muita coisa bacana Já deixe like no vídeo e inscreva-se no canal, marque o sininho pra receber as notificações Vamos pra aula de hoje, segura aí! Observe que aqui já é possível deixar a tampa lateral do nosso eletroduto Então vou tirar aqui pra você ver como estão os fios aí dispostos Então observe que eu separei aqui os fios de sinal dos fios de alimentação E eu utilizei pra organizar as abraçadeiras de nylon Então lembre-se, nunca é demais ter estas abraçadeiras aí no seu laboratório Então utilizei abraçadeiras pequenas e não apertei muito elas visando não machucar os fios Uma vez que esses fios cinzas, esses cabinhos flats, são bem moles E aí fica fácil de machucá-los, então não apertei muito E o mesmo pros fios de alimentação, não precisa apertar muito nesse caso Então aqui está a alimentação, as vias de alimentação Sai daqui de baixo, a caixa inferior, onde tem a ponte H, como sabemos E vai ali pra cima, já vamos mostrar detalhadamente como ficou aqui a parte superior também Nossa organização E aqui os fios de sinal devidamente já distribuídos E aí fica interessante separar a alimentação de sinal também Uma vez que você pode precisar atualizar alguma coisa no hardware do robô Ou fazer uma manutenção futura Por esse motivo, fica mais simples de identificar Então agora já podemos colocar a tampa aqui E essa caixinha aqui já está pronta Do outro lado aqui Então você deve ter reparado que eu coloquei os parafusos em cima também Fixei essa caixa superior já Do outro lado teremos o Receptor do Turn D Eu já fiz um furo superior aqui Pra sair a nossa antena, olha só Então a antena vai sair por aqui Tá aqui ela E vamos utilizar alguma coisa Algum objeto cilíndrico para manter a antena fixa aqui Isso ainda vou pensar em uma solução Mas a ideia é manter a antena em pé Fica melhor para ela receber o sinal Do nosso rádio Turn D Do transmissor do Turn D 9X E o receptor ficará mais ou menos aqui Nesta posição Os fios entram neste furo aqui E vão no devido conector ali no sistema embarcado A solução que eu pensei foi a seguinte Tem essa placa universal aqui Então vamos fazer os furos Que fechem com esses dois parafusos aqui Que você está vendo Vamos prender desta forma aqui Certo? Vamos identificar os conectores de gravação O ICSP para o PIC E o SPI para o AVR Então aqui neste canto Pra entrarmos com os gravadores Quando houver a necessidade de atualizar o software do robô E o nosso receptor Deixa eu fixar aqui Depois teremos os furos aqui para os parafusos Fixamos com porca E o nosso receptor virá neste canto aqui Apoiado Na plaquinha E os fios vêm aqui Então conectores que saem daqui Podemos soldar diretamente nesta placa E o cabo entra aqui em cima E vamos conectar lá no sistema embarcado Vamos ter ainda Mais um furo aqui no centro Mais ou menos neste ponto Para passar uma abraçadeira De nylon Mantendo o conector O receptor do Ternidine 9X fixo Mais ou menos neste ponto aqui Que você está vendo Então ele ficará fixo Aproximadamente nesta região Acredito que seja uma solução interessante Para o receptor do robô Em cima como mencionei Vamos achar uma solução também Para manter a antena Em pé Desta forma Então por este motivo Que eu ainda não consegui concluir esta etapa Que eu pretendo fazer esta plaquinha E quero fazer caprichado Para não ter problema E futuramente não descarto a possibilidade De projetar um layout Uma placa de circuito impresso Sob medida Para vir aqui E substituir Esta universal Que aí na própria placa de circuito impresso Já podemos ter O silkscreen Identificando os pinos dos gravadores E a conexão Para eles Vai ficar bem interessante também Mas não vou fazer nesta etapa ainda Pois Pode atrasar muito o projeto do robô Não queremos atrasar tanto assim Mas não descarto no futuro Projetar uma placa específica Também para este filme Por enquanto vamos Fazer uma universal Vai ter os dois conectores E a conexão com o receptor Do rádio controle Aqui no detalhe Você está vendo como organizamos Para o sistema embarcado Os fios de sinal estão aqui Como você está vendo Os flats cinzas Aqui a nossa ponte H Aqui os dois servos Aqui o LM35 Sensor de temperatura E aqui os sinais Do sensor ultrassônico E aí no fio que vem aqui Que é o sinal Para a câmera Do robô E os de alimentação Estão aqui Na parte de baixo Do seu vídeo 5 volts Dois cabinhos de 5 volts Um de 12 E um de 14 Que são sensores Próprios septivos do robô E organizei desta forma Que você está vendo aí Os sinais Passam aqui Para deixarmos liberado Ali o conector Para o receptor Do turnig Conector SPI E também Aqui a conexão Para o LCD Então vão ficar Fios passando por cima Desses conectores Então temos que ter Este cuidado também Na hora de organizar Os fios Aqui do outro lado Você vê Os botões Os três LEDs E o conector E CSP Também aproveitei O próprio Poste aqui Da caixinha O poste interno Com duas abraçadeiras De nylon Uma eu fixei Os fios de alimentação E a outra Eu passei pelo poste Para puxar eles Para o canto Aqui Então mais uma dica Para você Aproveitar os próprios Postes internos Das caixas patola E aqui vem os conectores De alimentação Para este lado Aqui Uma vez que Não há conexões Grandes Na parte inferior Do sistema embarcado Como você está vendo Ó Assim ficou A parte interna Para você ter uma noção Acredito que está Bem bacana Os fios não atrapalham E temos que pensar Depois que ele deve Fechar certinho Aqui Então já imaginando A posição do display LCD Que provavelmente Virá aqui Nesta região Mais ou menos Aqui assim Então já imaginando Isso As conexões Dele estão aqui Ó Então Aqui nessa região Os cabinhos Não irão Bater em nada E podemos puxar Aí flatzinhos Para o conector Ali na placa E aqui na parte inferior Também passei Umas abraçadeiras De nylon Para fixar bem Os conectores No power bus Do robô E não Não atrapalhar Depois O sistema de câmera Ainda temos que instalar O conversor DC-DC Para a câmera E o suporte Tudo queremos Colocar fixo Aqui na tampa superior Desta caixa E também Tive o cuidado Aqui de fazer Soquetes Isoladores Observe Aqui eu tenho Um servo Outro servo Aqui eu passei Um termo retrátil Para isolar O soquete E aqui o sinal Da câmera Também isolado Pois nos testes Do robô Poderia por acidente Encostar um no outro Ou esses aqui Encostar um no outro Provocando um curto Na alimentação De 5 volts Ou enviando Um nível DC Para um pino Do microcontrolador Então já tive Esse cuidado E deixei isolados Aqui estes cabinhos Que teremos Alguns testes Práticos com o robô Ainda antes De utilizá-los Oficialmente Então já fiz Esses soquetes Isoladores Aqui Para não ter problemas Então tudo Temos que pensar Em problemas Que podem ocorrer Neste tipo de projeto E ir prevenindo Ao máximo Ainda assim Não estamos livres De algum problema Que possa ocorrer Mas é isso galera O andamento Está bem legal Eu quero fazer Caprichado O conector De gravação Que vem Neste lado aqui Como eu mencionei Para vocês E instalar o receptor Também de forma adequada Por isso que atrasou Um pouquinho Mas já aproveitei Para organizar Direitinho os cabos E trazer estas dicas Para você No vídeo de hoje Deixe sempre o feedback Dizendo que está achando Das aulas do WRKids Channel Esse foi mais um vídeo Da série Usina Robots Deixe o seu like Favorite o vídeo Compartilhe ao máximo Com a galera Se é novo aqui no canal Inscreva-se É só clicar no botão Inscrever-se E se ainda não marcou O sininho Marcar também Assim sempre que sai Um curso Uma série Uma promoção Você é notificado Isso é engenharia O uso intencional Da ciência Obrigado por acompanhar Os vídeos Sempre me sigam Nas redes sociais Aquele abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau